Olá meus amores, tudo bem com vocês gente? O vídeo de hoje é o vídeo primeiro tour da cozinha em 2020, tá? Eu não fiz um tour ainda para mostrar para vocês como que está, quem sabe aí eu fiquei afastada há muito tempo, eu estou afastada ainda, a cozinha só está limpa porque ou eu ia pagar alguém para limpar, meu marido não quis, ele disse que ele mesmo limpava, então está tudo limpinho e eu organizei. A única coisa que eu fiz foi lavar as coisas que estavam próximas, eu consigo lavar louça, fazer comida, eu lavo, por exemplo, as coisas que precisou lavar, eu lavei aqui encostada na pia, então essas coisas eu consigo fazer, tá? Então eu consegui fazer isso e meu marido foi limpando, ele limpou a geladeira, limpou por dentro, por fora, ele limpou o fogão, está aqui ó, todo limpinho, o micro-ondas eu consigo limpar também, mas meu marido limpou. Sempre começo pelo cantinho do café, mas dessa vez eu vou começar diferente. Então aqui ó, vou começar aqui minha geladeira, para quem nunca viu minha geladeira, já tem vários tours aqui de cozinha, mas eu sempre que eu arrumo, sempre que eu mexo na minha cozinha, mudo as coisas de lugares ou compro coisas novas, eu trago um vídeo recente, ok? E as pessoas pedem muito, mas é muito, 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 que eu mostro a cozinha como está. Eu não estou usando o tripé, estou usando o celular na mão para gravar, porque o tripé está caindo no meu celular, e meu celular está por um fio para terminar de pifar de vez, ele já está trincado, então eu estou usando a mão mesmo, então vai tremer um pouco mais esse vídeo, meus amores. Então bora lá, a geladeira está limpinha, não tem nada em cima dela, não coloquei paninho dessa vez nos armários, tirei algumas coisas. Aqui na pia, esse cantinho aqui ó, eu coloquei, é as coisas que geralmente eu uso, isso aqui fica mesmo em cima da pia, quem chegar na minha casa sempre vai ver esses produtos aqui, então eu deixei, e o escorredor, esse cantinho aqui é do escorredor, mas eu quis montar um cantinho aqui, que pode até dar ideia para vocês também, poderia ser do outro lado, né, do outro lado, e tanto faz, tá, mas é um cantinho, por exemplo, quando você seca a louça, tirou o escorredor, monta um cantinho, deixa seus produtos arrumadinhos. Eu tenho aquele suporte de detergente, mas eu tirei, enjoei um pouco, então eu tirei, então sempre que eu for enjoando das coisas, gente, eu tiro, guardo, volto de novo, e fico nessa, tá. Então aqui ficou meus produtos que eu uso todos os dias, aqui tá a escovinha rodinho, aqui tá o detergente, a esponja, tem outra esponja que eu uso também, tá, essa aqui fica mais para lavar as coisas que não esteja muito suja, mas eu sempre tenho uma esponjinha rosa novinha. Coloquei esse regadorzinho, isso é de cerâmica, só para dar um charme mesmo, para deixar mudar aqui um pouquinho, tá, a cara da pia. Minha pia não é muito grande, tem aqui minha torneira, as tábuas que sempre fica nesse lugar, porque eu molho muito tomada, eu sou muito, eu falo que eu sou muito fiona, então eu jogo água para tudo quanto é lado, então até protege as tomadas que está bem aqui, organizadinha, eu coloquei ele dessa vez aqui, meus utensílios de enfeite, que todo mundo ama esses utensílios, eles não é para usar com comida, todos os vídeos eu falo a mesma coisa, são pintados só para enfeite, são utensílios de plástico, bem baratinho mesmo, barato mesmo, gente, então são utensílios de plástico que eu uso, então às vezes eu coloco aqui o meu kit da La Cuisine, a tinta que eu pintei é rosa da Colorgin, sempre tenho que falar isso porque me perguntam. Aí eu montei um cantinho aqui, meus amores, deixa eu ver se está tremendo muito, tá? Aqui montei um cantinho, né? Dessa vez eu coloquei essa tábua, né? Uma tábua de frio, isso de cortar, de qualquer coisa. Eu coloquei essa tábua e fiz esse cantinho aqui que você está vendo, eu vou gravar um vídeo de mais ideias de cantinho, porque as pessoas se inspiraram em mim também. O balcão, eu só tenho esse cantinho da pia aqui, ó, para montar, então eu monto quando eu estou mexendo com muita água, eu tiro, depois eu saio com a pia e coloco de novo. Então aqui coloquei tudo que é de bambu, ó, todas as minhas coisinhas de bambu, tá? Esse utensílio aqui que fica bonito e minha colher também, né? Minha colher rosinha que está ali. Então esse cantinho ficou desse jeito, não vou focar muito porque vocês já conhecem essas coisas minhas. Esse moedor tem pimenta, aquele tem sal rosa, esse aqui de amassar alho, fazer tempero em geral. E tem uns temperinhos aqui rústicos, tá? E aqui, ó, eu tirei essa matida, eu tirei o suporte dessa bonequinha e guardei, né? Eu vou mudando as coisas, deixei só os utensílios azul, ó, tá vendo? Só esse kit de utensílio azul na minha botinha. Aquelas latas pretas estavam ali em cima, eu passei elas junto com o mantimentos aqui, ó, junto com o macarrão, ficou muito bonita. Elas estão pintadas com tinta da Souvenir, preta Souvenir, tá? E aqui tá os macarrão, né? Eu gosto muito desses potes e eu preferi não colocar tipo arroz, feijão, não. Eu quis colocar só macarrão porque eu tenho vários tipos de macarrão em casa e aquele é o açúcar demerara. Pra quem não viu um vídeo, né, de 2019, eu fazendo mais ou menos um tour aqui, eu não achei o outro pote com as mesmas cores, tá? Mas vou ficar todo de olho aqui na lojinha perto de casa, quando chegar eu compro outro pote que é aquele açúcar demerara, tá? Aqui em cima tá minhas galinhas, tá no alcance, eu consigo pegar, ó, coloquei minhas galinhas, tem ovos nelas, ó, tá? É de verdade, essa aqui eu comprei em Porto Ferreira, não são ovos de verdade, pra quem não conhece, ó, não são ovos. Trouxe aqui pra perto da pia e às vezes vai tá aqui embaixo nesse cantinho, muitas vezes vai tá aqui embaixo, ó. É isso aqui, ó. Essa chaleira elétrica que eu uso bastante aqui em casa, eu tinha colocado ela no armário ali, mas não dá, gente, tem que colocar ela aqui porque eu uso bastante, meu marido também usa. Chaleira elétrica, maravilha, ferve água assim em questão de minuto. Então ela veio aqui pra reta da pia, onde eu uso, tá? Então deixei ela aqui. Aqui tá minha nova panela de pressão, vai ter resenha no canal dessa panela de pressão da Fun Kit, ó. Tem vídeo aqui, eu falando como que eu, como que chegou essa nova panela aqui, a minha era amarela como essa de arroz aqui, tudo da Fun Kit, do Shoptime, mas aí eu falei aqui no vídeo, tem aqui embaixo, né, gente, tem aqui no meu canal, eu gravei um vídeo falando como que eu recebi essa nova panela aqui da Shoptime, tá? É uma panela de pressão elétrica e aqui é a panela de arroz. Então eu deixei elas nesses cantos, nesse cantinho aqui, ó. Em cima tá aqui, eu deixei ele também, fácil pra mim usar, essa maravilha. Quero gravar um videozinho só dele pra falar, porque olha, tem que ter no canal esse processador manual aqui. Então tá aqui, também pertinho da pia, deixei as coisas, gente, tudo fácil pra mim não fazer tanto esforço quando eu tiver cozinhando. Tudo que eu tô usando no momento, eu deixei aqui, ó, perto da pia, pra dar praticidade, pra mim não fazer tantos movimentos. Aqui, meus temperos, né, aqui tem mais tempero, tem o sal, meu saleiro rosa, que eu amo tanto. Isso aqui eu coloquei só pra não escorrer óleo na madeira, tá? Só isso, eu cortei, é um plástico, coloquei só pra não escorrer óleo, óleo, azeite, né? Aqui tá minhas coisas, meus temperos, esses potinhos, foi eu que pintei também, de tempero, esses potinhos aqui também. Esse cantinho aqui ficou assim, meus amores, ó. Tudo que tá ali, eu uso, tá? Só as colheres mesmo, só esses utensílios que são de enfeite. O resto, eu uso tudo, tá? Tudo, então tá ao meu alcance. Então agora eu vou mostrar o fogão pra vocês. Aqui tá meu fogão, ó, ficou desse jeito. Eu coloquei esses paninhos rosa que eu comprei agora em dezembro e aqui tá só esse pegadorzinho rosa aqui, ó, muito fofo. Tá meus paninhos rosa que eu coloquei dessa vez, minha chaleira que tá bem usada já, eu uso demais. Vou passar a colocar roxa também, senão ela vai acabar a minha chaleira. Coloquei esse paninho fofo aqui que eu comprei no Carrefour, né? E cima do fogão fica meio micro-ondas, tá? Tem que tá sempre limpando, porque lógico que fica gorduroso, né? E ali o armário, né? Que não tá com a porta totalmente fechada, porque eu deixei daquele jeito, mas ele fecha normalmente, viu? Né? Vocês já conhecem meu armário branco, todo mundo já conhece, gente. Tô fazendo um tour só, vou sair da frente do fornil, porque eu tô de pijama, tá, gente? Então fica... Pega mal, né, gente? Eu fico de pijama o dia todo, tá? É o dia todo mesmo que eu fico de pijama. Eu amo pijama, eu queria que pudesse sair de pijama na rua. Aqui embaixo fica esse outro armarinho, que foi meu marido que fez. Meu forninho, que tem resenha aqui. Minha nova torradeira, que eu mostrei no vídeo de comprinha. Ai, que torradeira apaixonante, gente. É muito linda ela. Olha que beleza. É muito, muito linda essa torradeira. Tô usando flash, né? Vocês vão ver aí que tô usando flash, por causa que tá escuro hoje, tá? Tem essas luzinhas aqui. Aí aqui nesse cantinho, vou mostrar o cantinho do café, como que ficou, tá? Coloquei a garrafa aqui do lado, mas eu vou mostrar várias outras ideias pra vocês de como colocar, montar o cantinho do café. Eu coloquei aqui, ó, e coloquei meus dois adoçantes aqui, muito fofinho. Eu gosto muito dos adoçantes, é o que eu uso sempre. Coloquei minha linda garrafa rosa aqui, nesse cantinho, né? Ele tá próximo, então tá tudo próximo aqui do cantinho do café. Permanece as xícaras verdes penduradas ali, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês que eu tirei aquele suporte, guardei um pouco, ó. Tinha um suporte aqui de xícara que eu uso também. Eu tirei um pouco, guardei e eu fico nessa. Eu tiro, coloco de novo. É conforme a arrumação da semana, do mês, que eu vou tirando as coisas e guardando. Aqui, vocês lembram que tem uns potes rosa? Quem viu os outros vídeos sabe que eu tenho uns potes rosa, que é esses daqui, ó. Vou até mostrar aqui, no cantinho do remédio ali. Esses potes aqui, ó. Eu vou até completar de biscoito, mas eu coloquei aqui no armário. Então, eu tirei esses potes rosas, que eles ficam aqui, pra colocar a garrafa e aí eu vou colocando, mudando de lugar. Depois eu volto eles pra ir de novo e fico nessa. O cantinho está montado desse jeito. Eu sei que todo mundo amou aquela ideia do cantinho branco, que foi aí a arrumação pro Natal. Gente, foi um sucesso. Muita gente me perguntou como que eu montei, como que foi. Gente, era só que eu coloquei essas coisas brancas aqui nessa bandeja e tinha um paninho verde aqui, que era o paninho de Natal. Então, foi assim, amado por todo mundo. Então, eu montei dessa vez o cantinho amarelo nessa bandeja de MDF branca. É linda, gente. Ficou lindo também, ó. Então, olha como que eu montei. Coloquei meu bule, minhas xícaras e abaixo do bule só tem só um pratinho, que é desse kit mesmo. Então, esse cantinho tá assim, ó. Um cantinho amarelo. Aqui do lado fica isso aqui, que é o saleiro e paliteiro. Muito lindo, que eu comprei em Porto Ferreira. Não tem como guardar isso aqui, gente, porque esse aqui é fofo demais, né, pra guardar. Esse é o porta guardanapo e esse é o saleiro e paliteiro. Coloquei esse paninho rosa aqui. Ficou lindo, gente. Coloquei esse suplá rosa, que eu quis, como se fosse separar eles, tá? Então, minha bancada é grande, ó. Então, eu tenho uma bancada grande, então eu deixo eles meio que separados. Às vezes, eu volto eles pra cá, pra cima do forninho. Às vezes, pra esse cantinho. Então, às vezes, vocês vão ver em locais diferentes, porque eu mudo muito. Aqui em cima, as coisas brancas, todo mundo ama. Então, eu, em vez de montar o cantinho branco aqui embaixo, eu montei aqui em cima. Eu coloquei as duas leiteiras aqui, ó. Ou jarra, aquela lá. Pode chamar do que quiser, né? Leiteira. Coloquei as xícaras brancas, o bule branco e esse pirizinho, tá? Que o bule tá em cima, tá? Então, esse cantinho branco vai ter sempre aqui na minha cozinha, porque foi adorado por muitos. Então, sempre vou montar esse cantinho branco, tá, gente? Então, esse ficou aqui. Não coloquei paninho nenhum. E acima deles, continua o cantinho branco, ó. Tá vendo, ó? Coloquei tudo combinando, ó. Em cima, ficou o açucareiro e a mantegueira branca também. E esse pote de biscoito lindo, que não pode guardar nunca, porque esse é maravilhoso. Então, esse cantinho ali ficou assim, ó. Esse cantinho do café, tá vendo? Ó. Essa parte branca ficou muito linda, eu amei. E lá em cima, continua, ficou o pote de biscoito, café e açúcar, né? Que é o açúcar normal, que eu amo também esses potes, estou apaixonada por eles. E ficou assim, esse cantinho. Legal, né, gente? Ficou muito legal a arrumação de 2020 da cozinha. Uma das arrumações que vai vir várias, tá? Que eu mudo sempre. Aqui, meu outro armário, vocês já conhecem. Aí, guardei aqui as canecas. Tem várias canecas maiores aqui atrás. Tem esses, são todos time. Tem mais dois ainda, que tá guardado, eu acho. Os outros dois times eu guardei. Tem minhas xícaras rosas lá atrás, caneca preta. Esse cantinho ficou assim. As abóbras estão aqui nesse cantinho lindo, ó. Continua aqui, porque elas vão ficar aí, eu amei muito. Então, ficou assim, tá? Aí, eu vou montar outros cantinhos pra dar ideias pra vocês, tá, meus amores? Talvez vocês gostam bastante. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo atualizado aqui. Eu vim atualizar vocês aqui como está minha cozinha agora em 2020, tá? Um grande beijo a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.